Fala, galera! Tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Toys, para mais um vídeo de Filho de Toys e o amigo Donça tá aqui com a gente. Sim, Peter! Tô empolgado! Fá, fá, continuou, continuou! Fui, né, velho? Fui, tô empolgado! Eu tô empolgado, eu tô feliz, só que tudo isso é pra mascarar, na verdade, um nervosismo, né, Midonça? É! A gente tá apavorado, na verdade. Um nervosismo mais do Peter do que o meu, né, porque, assim, é ele que comprou! Pois é, gente, exatamente. Eu que comprei. Lembra que eu falei pra vocês que eu tinha comprado um kit de Filho de Toys que ia vir de fora do Brasil, mas precisa me dar a China? Pois é, chegou hoje. Com atraso, né, Midonça? Sim! Demorou, demorou, demorou. Claro, eles estão do outro lado, eles estão do outro lado do mundo. É verdade, demorou pra caramba e chegou esse saquinho. Gente, o kit que eu comprei, eu acho que tinha 30 peças. Como que 30 peças vão caber aqui dentro, Midonça? Peter, eles te enganaram! Eu acho que foi um golpe. Peter, chama a polícia! Eu vou chamar a polícia, Peter! Não, Midonça, eles estão na China. Por acaso a polícia vai saber falar chinês? Não adianta chamar a polícia. Se for mesmo alguma coisa errada, eu tenho que entrar lá e falar, gente, vocês me mandaram errado. Eu tô com medo, na verdade, eu tô com medo. Porque não tá pequeno demais, Midonça? Eu achei que era açúcar, Peter! Eu botei, eu olhei, eu falei, olha, eu ganhei uma almofadinha. Não parece uma almofadinha. E tá escrito aqui, ó, DX. A hora que eu olhei, eu li XD. Só que tá ao contrário. Eu falei, ah, Midonça, será que é coisa do PKXD que não dá? Eu sempre tenho esse DX, Peter. É o quê? Da China! Corta, acabou o vídeo. Xirana com X, Midonça! Pelo amor de Deus! Não! China! China! Tá, gente, tá, tudo bem. Da China! Pelo menos isso me deixou, assim, um pouco descontraído, né? E eu esqueci que eu posso ter levado um golpe. Bom, a gente só vai saber se a gente abrir, né, Midonça? China, Peter! Então vamos nessa. Eu trouxe a tesoura pra eu abrir a embalagem. Demorou tanto tempo que a embalagem tá se desfazendo. Olha isso, gente. A embalagem tá rasgando sozinha. Essas embalagens aqui eram pra ser fortes. Imagina se rasga no meio do caminho. Fiquei com medo agora, Midonça. Bom, tem... Nossa Senhora! Tem um monte de coisa. Eu vou tirando uma coisa por vez. Ô, Peter, você lembra tudo que tinha no kit? Eu lembro tudo. Eu não lembro exatamente a quantidade de tudo, mas eu lembro tudo sim. Até porque, né, eu comprei porque eu queria esses itens, né? Mas não quer dizer que vai vir na cor. Não quer dizer que vai vir na cor e nem que veio na quantidade certa, né? Ai, gente, vamos abrir. Vamos abrir. Vamos parar de sofrer por antecipação e vamos abrir logo, né? Vai que chega. Bom, eu já vi que tem... Isso aqui, Midonça. Olha isso. Olha o sifão! Parece o sifão de pia, né? Mas tá menor do que eu achei que fosse. Eu achei que ele seria... Nossa, ele tem um cheiro meio forte de plástico. O Tobias vai latir. Ele vai dar... Vai achar que esse barulho é estranho. Olha isso, gente. Bom, esse barulhinho é meio satisfatório. Mas eu acho legal também poder fazer formatos com ele. Bom, pelo menos... Quebrou? Já quebrou? Ah, não. Dá pra fazer um quadrado. Isso eu nunca vi ninguém fazendo. Olha, dá pra fazer formas. Vem, tem que dar pra mergulhar na piscina e ficar fazendo com ele, respirando pra fora? É, não. Amigo do céu, vai dar pra fazer um S2. Claro que dá. Que bonitinho, coração, gente. Olha isso. Bom, isso aqui, pelo menos, é uma coisa legal que veio. Eu sabia que ia vir, mas eu não sabia se ia vir. Vocês entenderam, gente? Eu queria, né? Tava lá no anúncio, mas... Cancela a polícia por enquanto. É, cancela a polícia por enquanto. Pelo menos esse veio. Isso é legal, né? Tem um vermelho. Tem um azul. O barulho é bem alto. É. Sério. É o tipo de que você não pode levar pra qualquer lugar. Porque quando você for fazer, tipo... Dá pra encaixar um no outro? Gente, dá pra encaixar um no outro. Olha isso. Nossa, vai ficar gigante. Vou abrindo. Peraí, deixa eu ver. Tem mais um. Tem o verde. Só veio isso, Peter. Por enquanto, cancela a polícia. Nossa, é bem barulhento, né, amiguinhosa? Esse daqui não é muito relaxante, não, o barulho, tá, gente? Só pra avisar. Vai cair só tesoura, só pra avisar. Ah, tá. Pera, 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 pera. Deixa eu ver se... Olha o tamanho que já tá isso. Peter, ele não é um bambolê. Mas pode ser. É um pig. Pode ser. É o fidget, amiguinhosa. É o fidget. Tá? E agora... Peraí que eu acho que tem mais um. Um amarelo. O pig. Pronto. Esse foi o último. Pelo menos, isso tinha no anúncio mesmo, que seriam quatro. Por enquanto, cancela a polícia, gente. Cancela a polícia, por enquanto. Tudo certo. Olha só o tamanho disso. Parece uma bambolê gigante. Nossa, olha só que dá pra fazer. Ah, divertido, divertido. Ó, tudo. Olha que legal. Gente, sempre quando eu vi alguém fazendo o review disso daqui, sempre fazia, tipo, só esticava e fechava. Mas dá pra fazer um monte de coisa. Inclusive usar de colar. Tá bonito, amigo da onça? É o bairro do Havaí, né? Vou deixar aqui. Pelo menos vocês estão vendo. Vamos ver o que mais temos aqui. Eu sempre quis pegar um desse na mão. Não, não é um adoçante, amigo da onça. Isso daqui é uma coisa que eu acho, na verdade, muito injustiçado. Porque todo mundo olha isso daqui e fala assim, Ah, que coisa sem graça. Eu precisei pegar um na mão pra ver. Ele não é totalmente sem graça, tá, gente? Gente, ó, tem gente que faz assim, né? Assim, assim, desse jeito. Tem gente que faz assim com uma mão só, tipo, pra cima e pra baixo. Ó, daí ele vai escorrendo. A bolinha vem aqui pra baixo, depois vai ali pra cima. Eu acho... Ah, e tem gente que faz assim também, é verdade. Deixa a bolinha assim. Eu acho que ele é pra fazer assim, ó. Mandou pro lado, mandou pro outro. Mandou pro lado, mandou pro outro. Sabe assim, amigdonça? Ele não é totalmente inútil, não. É divertidinho. É divertidinho. O que você acha? Ah, é que eu vou ter que pegar na minha mão depois pra sentir. Tá, mas gente, é legalzinho, é legalzinho. É que eu sempre vejo todo mundo reclamando dele. Ah, ele não é tão chatinho. Ele é legal, gente. Eu gostei de ficar, tipo, fazendo assim. Porque ele parece que escapa da mão assim, ó. E depois volta. Legal, legal. Vamos ver agora o próximo. Olha isso! Olha o amendoim! Olha isso, é um amendoim. Morreu. É um amendoim. Eu acho que ele deve ser igual a... Ervilha. A ervilha, exatamente. É mesmo, olha só, você aperta. Olha, ele tem uma carinha! Olha lá, ele tem uma carinha. Olha, parece eu. Parece você? Eu não vi a carinha direito. Pera, pera. É bravo a carinha? Esse não, esse não. Esse parece você. Para eu te ver. Ah, esse daqui é a carinha feliz. Parece um cachorrinho. Parece você. Uma carinha feliz, mas é bravo. Olha! Ah, você é da língua. Gente, é muito legal. É muito legal apertar. É muito legal. Nossa, é bem sensatório ver esse daqui fazendo assim, ó. Saindo. Muito legal. Eu conheci. Eu já tinha visto. Legal esse assim de chaveirinho, né? De amendoim. Mas o outro que eu já conhecia era esse daqui. Esse daqui é um Peepopper. É de ervilha, como o amigo Dom você já falou. E ele tem um rostinho também. E aperta aqui no meio. O do meio vai ter rostinho. É, aqui ó, gente. O do meio tem um rostinho. Dá pra ver? Vocês estão conseguindo ver, gente? Eu vejo. O do meio tem um rostinho. E o da ponta não tem. Esse da ponta é mais durinho pra sair. Mas esse do meio saiu, gente. Pera. Olha, olha lá o rosto. E aí tem. E os outros? Legal, legal. Os outros não tem vergonha. Os outros não tem rostinho. Não tem vergonha na cara. Não, não. Os outros são só assim. São só... É até difícil de tirar. Não tem vergonha na cara. Não tem. Mas eu achei legal isso daqui. E é um fidget que dá pra levar pra todo lugar. Eu tô espiando aqui, gente. Só pra ver se eu vou chorar no final. Pera, o que tem mais aqui? Olha aqui. O que é isso? Não tem mais. É igual aquele. É o de cada cor. Não, esse daqui é mais legal, gente. Ó, ó. Esse daqui funciona direitinho. Tá vendo? Que a bolinha vai pro lado, pro outro. Pro lado, pro outro. Ah, é legalzinho. E tem o pink também. Vamos cortar pra tirar a bolinha daí? Pra quê? É só uma bolinha de gude normal. Ó, o pior... O melhor é o verde. Tá? É o que faz mais o movimento. Esse daqui, o saquinho é meio frouxo assim. Parece, não sei. Esse daqui é o melhorzinho. Ó, você bate, ele vai pra ponta. Vai pra outra ponta. Ah, legal, viu, gente? Ele foi muito injustiçado. É divertidinho. O que mais temos aqui? Vamos ver. Muxi-muxi, gente! Olha! São quantos? Só vieram dois? Eu acho que eram quatro. Não, mais um... Pô, não sei. Por enquanto são três. Daqui a pouco a gente vê. Então, esses daqui... Precisa de comer, Peter? Não, amigãoça. Eles são tipo uns squishies, só que é mais assim na ponta... Morreu já, por medo. Ele é mais assim pra ponta do dedo, assim, em vez de apertar que o squish é assim, né? Ele é mais assim pra ponta do dedo. Nossa, ele é muito mole, gente. Tem cheiro? De borracha, assim, normal. Não, mas não... Tem, tem. Eu acho que é um pouco cheio de tinta, não sei. Ah, não, mas não tem cheiro de fruta. Não, de fruta? Não, não. Olha isso. Nossa, ele é muito molinho. Quando você aperta, assim, parece que ele vai partir na mão. Já tá arrebentando? Ah, não, não. Foi impressão minha. Gente, então esse daqui, eu acho que é um gatinho ou um ursinho, né? Ai, se o Tobias pega um dedo. Ai, não sobra um. Aí tem esse daqui, amarelinho. Eu acho que esse brilha no escuro. Talvez. Eu acho que esse daqui brilha no escuro por causa da cor dele. Parece. Nossa, é muito bonitinho também, ó. É muito molinho. Vocês não tem... Nossa, e ele estica muito. Mas eu acho que é a graça de ficar apertando, assim. E tem esse daqui. São todos iguais, só que de cores diferentes, tá? Tinha outros formatos, mas no meu vieram todos... Ó, esse é bonitinho também. Sinhozinha. Muito bonitinho, gente. Então... Mas ele não gruda. Eu achei que ele grudasse, tá? Ele não gruda. Mas é bonitinho, gente. Então, olha só. Por enquanto, é muito bem o que veio, o que tinha mesmo no anúncio. Tá cancelado a polícia. Por enquanto, tá cancelado a polícia. Vamos ver o que mais tem. Gente! Pera! Monkey noodle. Olha o tamanhinho! É micro! Gente, eu achei que ele fosse grande. Nossa, é muito pequeno. Na foto não dá pra ter noção. É bem pequenininho, gente. É pequeno mesmo. Não é? É, parece coisa que sai do nariz. Olha isso, gente. Esse daqui é um monkey noodle. E ele é muito minúsculo. Eu tenho monkey noodle aqui. Quer ver, Peter? Não, não quero, não. Para, amigo da alça. Para de nojeira, amigo da alça. Vou te dar uma estilingada. Não, bonitinho. Mas é muito pequeno, tá? Muito, muito pequeno. Não dá nem pra apertar assim, ó. Tá, tudo bem. Bem pequenininho. E agora vamos ver o que mais temos aqui. No negócio. Olha o golpe! Esse daqui, esse daqui, eu concordo com quem fala que não é muito legal, tá? Isso daqui, gente, são os pressure rings. Já sei! É das meninas que fazem chuquinha. É, todo mundo fala exatamente isso, gente. Quando eu acompanho pessoas que receberam também um kit, que veio com isso daqui. Gente, eu vou falar. Ele espeta um pouco o dedo, tá? Não sei se porque a minha mão é grande também. Ele aperta bastante e diz que ele é um pressure ring porque ele faz uma pressão no dedo. Então é um anel de pressão. Ele faz tipo uma massagem no dedo, ficar fazendo isso. Eu não acho muito legal, tá? E não é o meu preferido. E ele é de metal também. Não ponha isso no cabelo, por favor. Porque esse daqui vai enrolar no cabelo. É sério. Ó, dá pra pôr assim em todos os dedos. Ele aperta, amigo da alça. Ele aperta, só isso. Ah, sei lá, se alguém gosta de ficar assim com essa pressão assim no dedo, pode ser legal. Mas não é o meu preferido. Mas de longe ele é muito melhor. Quer dizer, ele é muito pior que esse daqui. Esse daqui são muito melhores do que esse, tá? Não julguem esse daqui, tadinho. Achei muito legal. E agora, vamos ver o que mais temos aqui. O que é isso, gente? Outro! Ah, é outro agora! Olha isso! É outro. Você falou que eram quatro. Eu falei que eram quatro. E pelo menos é um diferentinho. Pelo menos a cor dele é diferente. Gente, olha isso, gente. Um batinho, barrigudinho, dormindo. É igual, né? Só muda a cor. Então, pronto. Mais um Mugi Mugi. São quatro mesmo. E agora... Ah, nossa! Isso daqui é muito legal. É tipo um... É tipo um chaveiro infinito, assim. É pra ficar fazendo assim, gente. Ah, ele é legalzinho. A gente falou também que ele não era muito legal. Mas é... Ó, ele fica assim e ele nunca para de fazer isso. E ele não enrola. Um círculo sempre vai passar meio que por dentro do outro. E ele tem essas partes azuis aqui. Tem uns que são amarelos, também laranja. Fica só fazendo assim, gente, ó. É, deixa eu ver. Não, é legal sim. É legal sim. Se você estiver, tipo, assistindo alguma coisa, quiser passar o tempo, é legal ficar fazendo isso. É, dá pra fazer bem rápido também, ó. Não, é legal, gente. É legal. Não é chato. É bem divertidinho mesmo. É tipo o Cubo Infinito. Que eu adoro ficar fazendo isso, né? Com esse daqui também. É legal, é legal. Então, mais um. Feito aí pra gente. Vou colocar ele aqui. E agora... Olha esse controle. Que da hora, amigdonça. Nossa, parece um controlinho de videogame. Deixa eu ver o que que ele tem. Pera, ele tem joystick. Ele tem joystick. E ele é bem melhor mesmo do que os convencionais. Tem um controlinho aqui do joystick. Tem os botões, igual de videogame. Nossa, o clique do botão é muito bom. Olha isso, gente. Faz um barulhão, né? E é coloridinho. Daí, aqui em cima, o que que é pra... É pra girar, ó. Aqui em cima é pra girar. E aqui é pra girar, mas aqui não tem som. É tipo o negocinho do mouse. Daí, aqui... É o interruptor. Quebrei já. O interruptor é meio duro, gente. Nossa, o interruptor... É meio enroscado. Tá, mas ó. O interruptor. Daí... E tem esse daqui de girar. E tem... Ah, tem... Nossa, olha isso. Tem esse daqui que você puxa e solta. Legal. Bem diferente, né, amigdonça? Sim. Bem diferente. Nossa, parece muito controle de videogame, ó. Aqui você controla e aqui você joga. Ah, parece controle de Nintendo Switch, aqueles menorzinhos. Não tem nada pra bilata. Pra bilata? Não, pra bilata não tem, não. Não, não. Ah, olha aí, dá pra colocar isso daqui. E aí você leva ele pra onde quiser. Esse daqui é um bom fidget pra você levar em lugares assim que você pode levar um fidget. Tipo assim, sabe, né? Então, bora nessa. Continuar vendo aqui. Nossa, isso daqui eu queria. Pera, pera. Claro. Se você comprou é porque você queria. Outro. Outro, gente. Outro desse anel. Sério. Ok. Mas esse daqui, ó. Eu queria... Acho que eles fizeram uma economia. Eu acho que isso daqui era pra ser maior, não era? Não, amigdonça? Você não acha? Não sei. Eu não vi o anúncio. Não, mas eu não sei também dos que chegaram na mão das pessoas assim. Porque a minha mão é maior, né? Mas eu parece que ele é porque... Mas esse daqui é o walkie track. Eu acho que é assim que fala. Parece uma corrente de bicicleta. Bem satisfatório o barulhinho. Ele dobra em todas as posições praticamente. E você pode encaixar assim, ó. E aí ele vira tipo uma pulseira. Pera, pera. Ó. Não, eu acho que é assim mesmo o tamanho. Porque o pessoal usa de pulseira assim, sabe? Eu acho que é assim mesmo o tamanho, tá? Ficou, né? Pronto, melhorou. E dá pra encaixar e fazer num grandão também, ó. Não, eu acho que esse é o tamanho mesmo. Então, vieram nessas duas cores. Laranja com azul e laranja com verde. Eu achei bem bonito, amigdonça. O que você achou? Ficou bonito, Pedro. E aí dá pra fazer tipo... Tá, agora já misturou. Dá pra quebrar também. Dá, dá pra quebrar também. Não, calma. Não quer desencaixar. Claro, você não sucede. Pronto, pronto, pronto. Então, dá pra fazer assim também. Você encaixa desse jeito. Pera, que é difícil o negócio. É novo, né? Aí você encaixa assim e aí ele fica um quadrado. Daí você dobra ele assim e daí ele fica em outra posição. Daí você vira ele assim, ó. É tipo um comum infinito também. E só que ele faz um barulhinho legal. Gostei desse. Gostei. Gostei desses dois. Ainda bem que vieram dois diferentes. Eu achei bem legal. Pronto. E agora, gente? Tá acabando, eu acho. Pera. Mas ainda parece que tá bem cheio, só. Tá, ok. Um pop-it do Among Us Tie-Dye. O que você achou disso, Amidão, Sam? Achei que agora nós temos dois. Agora a gente tem dois. Agora a gente não vai mais brigar. Mentira, vai ainda assim, né? Olha que lindo. Branco com azul. Olha só que legal. Nossa, já parece ser daqueles bons aqui. Os barulhinhos deles bons, os barulhinhos. Parece ser daqueles bons. Peraí, agora vamos ouvir o barulhinho. Muito bom mesmo. Nossa, eu gostei. Eu gostei. Porque ele é bonito e aí no barulhinho é bem alto. Gostei, né? Nossa. Eu gostei. Muito top. Ó, 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 ó. E é... Olha. Nossa, até na mão ele é alto. Parece que eu posso compor mesmo esse. Nossa, você viu? Eu fiz ele assim. Olha isso, gente. Até na mão. Será que esse é o nosso melhor pop-it? É o meu melhor. Amidão, a gente ainda não trocou ele. Mas calma, ele acabou de chegar. Você já tá falando que é seu? Olha isso. Eu já tô tendo querência nele, Peter. Muito, muito legal mesmo. Eu gostei bastante desse pop-it. Vamos ver o que mais temos aqui. O outro cubo infinito. Só que de uma cor diferente. Ó, Infinity Cube Discompression. A caixa é bem parecida com aquele outro, né? Não. Mas ele não é igual. Aquele outro meu é de metal. Esse daqui é de plástico. Olha isso. Mas faz a mesma coisa. Ele só é mais rápido. Porque aquele outro meu, gente. Essas... Olha isso, não para. Essas partes amarelas são pretas. E elas são de metal. Esse é totalmente de plástico. Parece que isso deixa ele mais mole. E aquele teu é amarelo e esse é ciano. É ciano, amigo nosso. Mas nem é ciano. É verdinho esse daqui, eu acho. É verdinho com água. Verdinho com amarelo. Verde, água e com amarelo. Gente, ele é muito mais rápido. Muito mais rápido. Olha isso. Ele não trava. Mas quebra. É, mas quebra. Obrigado pela empolgação. Então, muito legal, gente. Esse Inferity Cube. Aqui. E agora... O negócio está acabando, gente. Pera. Um pop-it de ursinho. Olha isso. Que da hora. Aí, pronto. Abrei. Isso é barulhento, velho. Olha que bonitinho. Pera. Deixa eu colocar aqui. Parece que ele faz barulho até do lado silencioso. Então, agora, vamos testar. Vamos testar. Muito bom, gente. E, ó, ó, ó. Até assim, sem colocar na mesa, já dá pra ouvir que ele é alto. Eu acho que esses... Eu acho que esses dois são os nossos melhores pop-its, amigo da lança. Olha isso. É muito bom. Muito bom, muito bom. Então, agora, ursinho arco-íris e o Among Us. E agora, eu tô deixando uma coisa pro final, porque eu não tô acreditando que é desse tamanho gigantesco. Calma. Olha essa bola. É tipo uma stress ball, mas não é uma stress ball. Mas olha isso, que legal. Nossa, que linda, Peter. Ela vem meio murcha, parece. Dá pra encher, será? Não, né? Porque ela vem lacrada. Mas, enfim, gente. É uma bolinha com bolinhas dentro, com orbs coloridas dentro. É boa de apertar. Só não pode apertar muito orbs, senão ele estoura lá dentro, né? Peter, eu tô sendo lindo esses ovnis coloridos. Não é ovnis, é orbs. E olha só, ela é meio murcha, mas eu acho que ela é assim, deixa eu ver se ela gruda. Ela gruda. Se jogar no teto, ela vai grudar, gente. Tenho certeza, se jogar no teto, ela gruda. Então, eu gostei bastante dessa bolinha. Olha. Muito legal, olha. E elas são bem, bem grandes. Bom, eles já perceberam que eu gostei dessa bolinha aqui, né? E agora, por último, mas não menos importante, eu deixei ele por último, porque eu queria muito mostrar pra vocês. Deixa eu ver se... Ai, tem um outro anel aqui até. Mais um. Sério, o que eu menos gostei eram cinco. Por que não mandaram cinco desse, por exemplo? Vamos de cada coisa. O Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis. Pronto, eu acho que agora acabou. Então, eu vou mostrar. Dois, três e... Tcharam! Olha o tamanho desse. Dimple, gente. Olha o tamanho. Sério, ele é enorme. Sabe por que eu fiquei achando assim, meu Deus, o tamanho dele? Porque eu já vi pessoas que compraram um kit assim, como o meu, igualzinho. Só que o Dipo era pequeno. Ele era assim, ó. Ele era assim, ó. Menorcinho. Parece uma cebola. E esse é o Dipo grande. É. É o Dipo grandão. Esse parece o maior gigante. Cara, eu amei esse daqui. Daí... Nossa, gente. Ele é igualzinho. Ó. Ele tem os números aqui. E do outro lado ele tem as texturas. Eu sei que o lado mais alto é o lado das texturas. Deixa eu fazer assim agora para os números. Eu amei essas cores. Muito lindo. E agora vamos testar, né? Vamos testar o som. Vamos ver. Vamos ver. Galera, ele é muito alto. Parece até que está tendo obra na casa do vizinho. Parece, né, amigo da onça? Sim. Deixa eu ver ele assim. Deixa eu ver. Olha isso, gente. É o próprio plástico bolha. Eu amei. Eu amei demais esse simple dipo aqui. Deixa eu ver lá, Peter. Pode falar, meu irmão. Cancela a polícia. Cancela a polícia. Veio tudo. Veio tudo. Mas é porque eu desconfiei. Achei a embalagem muito pequena para o tanto de coisa. Mas olha só o tanto de coisa. É que tem umas coisas que vêm incluídas, Pedro. É, por exemplo. Essa bolinha veio totalmente amassada, né? Isso, os colarzinhos vieram tudo pequenininhos. É, vieram todos pequenininhos. Porque olha só o tamanho de tudo isso. Bom, galera. Então, esse foi o vídeo abrindo esse kit de Fidget Toys. Chegou da China. Eu vou contar, eu vou contar. Tá chegando outro kit, gente. É diferente, tá? Não tem as mesmas coisas. Logo, logo ele vai chegar e a gente faz outro vídeo aqui para vocês. Beleza, galera? Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like. Não esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as novidades. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, amigo Peter. E... Um abraço, amigo da Almson. Tchau, pessoal.